Olá amigos do canal NB Dicas Incríveis, dessa vez eu trouxe para vocês aí um bolso montando essa cadeira do meu irmão Game, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a essa cadeira, onde comprar, eu vou estar mostrando tudo, essa recompensa, como montar ela, em qual lugar foi comprado, qual preço saiu no final desse vídeo, tá bom? Mas antes vamos dar uma olhadinha nela aqui, porque ela é muito bonita, bem grande, né? Muito confortável, bem acolchoada em todas as partes aqui. Será que ela é frágil essa cadeira? Oh, meu Deus! Me ajuda, aqui! O que aconteceu? Ela está sabendo, mas não vira, né? Filmou? Filmou. Vocês já viram que a cadeira está aprovada, né? E aí E aí E aí E aí E aí Essa parte aqui, toda de inox Pra colocar as rodas é muito fácil É só Igual o último vídeo que eu gravei também A cadeira vem com a arruela Você vai pressionar aqui Pressiona aí, Henrique Pronto A parte aqui, como sempre, é só encaixada Toda a planilha, os materiais que vieram Em seis passos de como montar Bem fácil Essa parte aqui, você sempre coloca ela pra frente Do assento Aqui nós estamos debaixo da poltrona Onde você assenta Gente, depois de parafusar Nós vamos pegar essa parte agora aqui E só colocar aqui em cima Somente isso Pronto Agora você pega o seu encosto Ele tem uns buracos aqui pra você estar colocando novamente o parafuso E encaixar Aí no assento É só girar esse negocinho aí Aqui Aqui pra baixar Como é que eu faço pra baixar isso aqui? Tem que mexer, né? Agora vamos colocar Esse suportezinho aqui pra dar uma embelezada, né? Com a outra parte da chave L Vamos colocar agora os braços Novamente só parafusar Vamos colocar aqui Fica bem alta Ela não é de couro De couro Provavelmente deve ser muito mais alto Mas é um material muito bom Bem trabalhado Por sinal Material bem resistente De cara que vai durar muitos anos Tem esse suportezinho aqui Para dar uma Dá uma balanceada nela Mais Faz para frente e para trás Aí você quiser ela mais enrijecida Você aperta Então se você tem gostado do conteúdo Do canal Já sabe, se inscreve Deixa um gostei E compartilha esse vídeo com outras pessoas Para estar vendo e acompanhando o conteúdo Então gente Você quer conhecer o meu irmão e quer jogar com ele Eu vou deixar aqui Para você adicionar ele Como é o nome Para quem quiser jogar com H-Brasil Em League of Legends Só dede lá H-Brasil Valeu galera Se você quer jogar com o meu irmão É só adicionar ele lá Gente, eu estava muito mal Na verdade eu estou muito mal da barriga Essa cadeira que me esticou por completo Que fazia tempo que eu não fazia isso Eu quero ciência Tchau Tchau Tchau